Eu acho que não é uma vantagem tão larga assim, se tratando de uma equipe tão qualificada quanto o Palmeiras. Se fosse um jogo comum contra uma equipe normal, eu até consideraria uma vantagem boa. Quando você tem um adversário tão bom do outro lado, que vai jogar também com o apoio da sua torcida no seu estádio, essa vantagem diminui bastante. Mas eu fico feliz pela maneira como construímos o jogo, triste pelo gol que nós sofremos. Eu acho que o 3x0 nos deixava em uma situação mais confortável. Mas se você vendesse para alguém um 3x1 antes do jogo, você compraria. Então, não podemos também reclamar. Se você fechasse um contrato antes do jogo, você pegava. Então, nós temos que agora nos concentrarmos para fazer um bom jogo. Eu acho que vai ser um jogo de muita concentração, de muito físico, como a gente sempre tem batido nessa tecla, nesse campeonato. E que a gente possa fazer por merecer, nesse segundo jogo, levar o título para trazer o título aqui para o Morumbi, se a gente for merecedor.